Bom dia, senhores! Tudo bom? Senhores, vamos falar de coisa boa, coisa disponível no mercado nacional, a um preço justo, uma arma que todo pai de família, toda mãe de família, todo filho quando faz a sua idade mínima aí, 25 anos, todo mundo deveria ter. Nada mais do que uma carabina aí, ó, 22, tá? Essa daqui eu falo com muito orgulho, porque essa não é uma mesma que eu fiz o review no canal, tá? Essa daqui é uma 8122 Bolt Action, ou seja, nada mais é do que um sistema de repetição por ferrulho, tira-tiro, tira-tiro, que você faz manualmente, certo? Ela é mais slim que a 7022, tá? Ela é um pouquinho mais longa, aqui é o cano de 23 polegadas, certo? Ela tem 1,02m de comprimento, então é uma arma linda. Está com uma luneta monstra, 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 monstra. 6x24x50, ampliação de 6 vezes a questão do tipo, tá? Esse sistema aqui, que é o sistema, como eu falei aqui, de repetição por ferrulho, é conhecido como sistema Mauser, um sistema consagrado, foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, é utilizado até hoje para tiras de precisão. Tá, Gustavo, mas entre as duas, tá? Entre a 70 e a 22, questão de aproveitamento de tiro, e a 8122, questão de aproveitamento de tiro, questão de aproveitamento de tiro, aproveitamento de tiro, não qual é a melhor arma. Qual é a melhor? Esta. Por quê? O sistema aqui, de movimento aqui por ferrulho, o que ele faz? Ele faz um fechamento total da câmera, ele fecha toda a câmera aqui dentro. Ou seja, todo o gás aqui é aproveitado para o disparo. O que não acontece na 70 e a 22? Na 70 e a 22, você puxou aqui o ferrulho à retaguarda, armou o sistema, até acabar a munição, o tiro vai. Por quê? Existe o reaproveitamento de gás interno na câmera, que faz com que o ferrulho movimente-se para trás, movimente-se para frente, faça a injeção, faça a extração, tá? Aqui tudo é manual. Aqui o alimentamento da câmera, para você alimentar, tá? O carregadorzinho aqui, ó, de 10 tiros, lembrando, a arma está fria, estamos no ambiente controlado, tá? O carregador de 10 tiros, tá? Ou seja, toda vez que você faz um movimento para frente, aqui nessa janela, você empurra a munição à frente, travou, fez o disparo. Para você tirar, você vai ter que movimentar novamente o ferrulho, trazer ele à retaguarda, para fazer a injeção do cartucho. O que que acontece? Como você não perde gases, não existe perda nenhuma de gases, não se dissipa gases, não se perde nada, tá? No disparo da arma, você tem mais potência do teu tiro 22. Você vai ter maior precisão, maior velocidade, maior estabilidade, tá? Então é uma arma que eu acho sensacional. Hoje, o preço dela, no site da Tauro CBC, armas e munições, está saindo R$ 1.530, se não me engano, R$ 1.530, tá? É uma arma muito bonita, ela vem com sistema de alça e massa, aqui foi retirado o sistema de alça e massa dela, para ser colocada essa luneta, tá? Uma arma linda, uma arma leve, uma arma boa, comparada, que quando comparada a 70-22, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, certo? Praticamente o mesmo tamanho, vai dar uma diferença pequenininha ali, do que? Uma polegada, aproximadamente uma polegada, duas polegadas ali na saída da boca do cano. Essa outra aqui a gente colocou um bipé, tá? Que eu indico para o tiro de precisão. Tanto que, o que eu quero dizer, o tiro aqui da ferrolha é tão mais preciso, que aqui na 70-22 eu uso uma luneta menor. Eu uso uma luneta 4x24 e alguma coisa, não vou lembrar, mas ela amplia 4 vezes. Aqui você já amplia 6 vezes, né? Olha a diferença de tamanho de uma luneta para a outra. Lembrando que aqui é semi-automática, os próprios gases vão fazer todo o trabalho de alimentação, ejeção dos gases, ou seja, você usa parte dessa energia cinética para a movimentação do mecanismo interno. E já aqui, não. Aqui é na mão. Ou seja, tudo que você for usar, tudo que você for ejetar, vai ser jogado à frente, vai ser aproveitado. Melhor aproveitamento dos gases. Muito barata a munição. A arma é uma arma barata, R$ 2.500, tá? Hoje você vai gastar menos de R$ 1 por munição de 22. Então é uma arma que todo mundo deveria ter. Para abate de pequeno animal não pode, no prazer é proibido, né? Mas para tirar em latinha, para tirar em alvo, é sensacional. Beleza, pessoal? Excelente aquisição. Ambas excelentes, excelentes aquisições. 70-22 e 81-22 CBC. Valeu? Obrigado.